CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e quarenta e seis minutos. Vamos entrar num assunto agora que infelizmente é um fato que está acontecendo com muito mais frequência este ano até por conta da pandemia talvez e do que em relação ao ano passado. Você já foi vítima de golpes pelo WhatsApp ou então pelo Facebook? Pois é, esses crimes têm aumentado em todo o Brasil e as quadrilhas estão cada vez mais especializadas nos chamados crimes virtuais. Aqui no estado de março até agosto deste ano foram duas mil trezentas e trinta e três infrações penais praticadas por meio da internet, né? Um aumento de quinhentos e noventa e um casos se comparado com o mesmo período do ano passado. E dentre os crimes mais cometidos estão pagamento de boletos falsos e estelionato online com cartão de crédito. Pra esclarecer você ouvinte sobre como se prevenir dos golpistas e também como denunciar caso você tenha sido vítima ou conhece alguém que foi vítima, nós convidamos o delegado de polícia Juliano Penteado, ele que é especialista em resolver crimes virtuais, ele está ao vivo com a gente por telefone e vai nos dar essas orientações. Primeiramente, doutor Juliano, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Gines, obrigado pelo convite. Doutor, deixa eu perguntar aqui pra gente, as pessoas estão, né, cada vez mais comprando pela internet, acessando o internet banking, também aí, e isso ficou mais evidenciado ainda por conta eh da da pandemia, as pessoas, muitos foram obrigados, até aqueles que não gostam muito, foram obrigados a ir pra 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 internet. E quais os crimes online que a delegacia mais apura? Quais as as principais demandas que chegam aí pro senhor? Bom, principalmente os crimes de estelionato, as fraudes em geral praticadas por meio da da internet, através de aplicativos de mensagem, de falsas lojas virtuais, extorsões envolvendo imagens trocadas pela internet, né? E como você bem destacou também, as as fraudes relacionadas a boleto bancário, aos boletos que são adulterados, né, desviando o valor pago para uma outra conta diferente daquela eh que a vítima eh consegue visualizar na na impressão do boleto. Doutor, eh o senhor falou, você citou aí falsas lojas de internet, é claro que as pessoas passaram a comprar mais pela internet e quando a gente fala de falsas lojas, que dica o senhor dá para as pessoas não caírem nessas armadilhas? Sim. Ah, o código de defesa do consumidor e o decreto que regulamenta o código de defesa do consumidor nas vendas online estabelece que todas as lojas virtuais devem ter os dados de identificação à mostra pro consumidor em um local bem visível, né? Então, por exemplo, o CNPJ, o nome da loja, né? O nome fantasia da loja. Então, esses dados podem ser checados pela população ao efetuar uma compra pela internet antes de efetuar o pagamento, logicamente, né? E existem, inclusive, alguns serviços, ah, oferecidos ao cidadão pra pra conferir a legitimidade dessas lojas, né? Como, por exemplo, o site consumidor.gov.br, que é disponibilizado pelo governo federal, onde são cadastradas as lojas confiáveis que atuam na internet e onde é possível também o cidadão conferir a capacidade de resolução de conflitos por aquela loja. Então, havendo alguma disparidade entre o que foi comprado, o que foi entregue, ou mesmo diante da não entrega do produto comprado, o consumidor tem aquele portal pra efetuar a reclamação. Além disso, tem também um site que já é bastante conhecido também, reclameaqui.com.br, e atualmente nós temos verificado também falsos sites de leilão. Ah, tem essa também agora. Exatamente. E pra isso, existe um portal que foi criado pela Federação dos Leiloeiros Judiciais, ah, onde o cidadão pode conferir se aquele site onde ele é supostamente arrematou um bem, é mesmo um site autorizado pra funcionar, ah, como leilão judicial, né? Que é o leilãoseguro.org.br. Lá existe um cadastro de sites falsos. Mas é importante, eh, que antes de pagar, ou seja, o simples fato de não, não estar cadastrado como site falso, ah, exige uns cuidados adicionais, porque ele pode ainda não ter sido cadastrado, né, como site falso, né, mas, ah, e esses cuidados vão, por exemplo, da verificação na junta comercial do Estado, se aquele leiloeiro que aparece no site, de fato, é autorizado, né, a efetuar leilões, e por exemplo, aqui no site da Juscenes, é veiculado o nome, o telefone, o endereço de atuação do leiloeiro, então é importante que a pessoa ligue pro próprio leiloeiro pra confirmar a aquisição daquele bem, pra confirmar o valor, a conta de depósito, até porque normalmente são valores elevados. Doutor, eu quero aproveitar também a sua participação aqui, né, eu principalmente, eu tive vários amigos, eu felizmente não fui vítima, mas eu tive vários amigos que tiveram o WhatsApp, eh, não sei se é invadido ou hackeado, qual é o termo correto, e as pessoas acabam indo pra rede social falar, olha, se alguém pedir dinheiro em meu nome, não sou eu, né, e acaba se comunicando de outra forma, porque a pessoa, o golpista, se apodera do número e acaba disparando mensagens pra todo mundo. Eh, isso também tem chegado com frequência na delegacia? Sim, sim, é muito frequente e existem praticamente três formas de atuação dos golpistas nesse, nesse tipo de fraude, né? A primeira seria a subtração da conta do WhatsApp, em que o aplicativo deixa de funcionar no telefone da vítima e passa a funcionar no telefone do criminoso, que então solicita valores pras vítimas do estelionato, né? Além disso, também tem a clonagem de conta, em que o criminoso simplesmente pega qualquer número, coloca uma, uma foto da vítima, por exemplo, obtida através de qualquer rede social, Facebook, Instagram, né, e passa a solicitar dinheiro pros contatos daquela pessoa, como se fosse ela. Além disso, tem também a subtração da própria linha telefônica. Doutor, nesse caso, né, as pessoas até passam conta telefônica, a polícia consegue, eh, com as informações que se tem, com os registros que são feitos, conseguem chegar aos golpistas ou é, ou é difícil por estar num ambiente virtual? Eh, é possível sim, é possível e e existem, inclusive, várias técnicas de investigação voltadas diretamente pra investigação envolvendo o cibercrime, né? São meios específicos de investigação que tem dado, assim, um resultado bastante efetivo e que rompe, né, com aquele paradigma, aquela falsa percepção de que internet seria a terra de ninguém, né? A dica, a dica é não deixar de registrar a ocorrência, né, doutor? Exatamente, exatamente, registrando a ocorrência nós conseguimos, inclusive, ah, descobrir os vínculos entre as várias vítimas, né? E com isso chegar mais rapidamente ao autor do crime. Bem, eu quero agradecer a participação o doutor Juliano Toledo, ele que é delegado e nos trouxe aí informações também sobre esse aumento nos crimes virtuais, envolvendo WhatsApp, redes sociais, lojas falsas virtuais, é preciso ficar atento a isso. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui no CBN Campo Grande, ótimo dia. Igualmente, muito obrigado. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor, Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas.